O motorista por aplicativo É o motociclista, né? Ele está sendo difamado, caluniado Olha, eu vi o depoimento dele Ele está realmente muito preocupado, triste Porque ele foi confundido, né? Com um assaltante Pediram a corrida, entendeu? E aí a mulher começou a difamá-lo na rede social E ele não é nada disso, ele é inocente E ele vai falar agora, aqui no programa Quer ver? Solta aqui na tela, minha produção Vamos lá, Manu O motoqueiro por aplicativo Bruno Vitor dos Santos Passou pelo que ele chama de mal-entendido Que está lhe custando a liberdade Bruno teria recebido uma chamada no Pajussar A zona norte de Natal E na foto do aplicativo Tinha uma moto Mas ele foi atender a cliente com outra moto Daí veio a suspeita A mulher que acusou o serviço E o pior veio depois A foto dele foi parada nas redes sociais Como se estivesse assediando mulheres E praticando assaltos Eu rodava na moto Troquei de moto para uma fã Quando eu cheguei lá Ela não foi comigo porque a moto estava diferente Até então, beleza Você não tinha cadastrado? Não tinha cadastrado a foto da moto que eu estou Aí eu fui embora E disse show de bola E fui embora Quando foi na parte da tarde Começou a chegar fotos de pessoas que me conheciam Perguntando sobre o acontecido Perguntando se eu estava assediando Se eu estava assaltando pessoas no Pajussara Porque a foto que postaram Foi como se eu estivesse fazendo isso Você não fez nada disso? Jamais Não é um negócio nem que se faça É totalmente errado e feio Essa foto A pessoa que pegou Pegou no aplicativo Exatamente Pegou na minha foto do aplicativo Oficial da Uber O caso ganhou repercussão E terminou na delegacia Bruno fez boletim de ocorrência E também já foi intimado Para dia 2 de julho Comparecer a 13ª DP Fiz o boletim no mesmo dia E no outro dia Eu já fui na 13ª no Pajussara Para poder intimar eles E fazer o... Para intimar eles Para poder tirar limpo tudo junto Isso vai ser no dia 2 de julho? Isso, vai ser no dia 2 de julho E quem teria postado tudo isso? Quem teria postado Certamente Foi o rapaz de nome Caio Que mora lá no Pajussara E a namorada dele A menina que pediu o Uber Que foi a tal da Gleiciane Mas de qualquer forma Ela ficou preocupada Porque pediu uma moto Chegou outra Exatamente Até aí tudo bem Até aí ela está totalmente Na razão dela Até porque eu fui contra a moto Eu também estava errado Mas Em relação a ela postar A minha imagem Com O poste lá Postando que eu sou Assediador e assaltante Que realmente me atingiu Que eu vim procurar televisão Procurando redes sociais Para poder limpar a minha imagem Até porque até o dia 2 Minha foto já tem rodado Em vários grupos E mancha a minha imagem Meu rosto Bruno é casado E vai ser pai A propagação da sua foto Com a acusação Mudou sua rotina Rapaz, desde terça-feira Que eu não trabalho direito Até porque eu saio O povo pergunta na rua Que me conhece Os Uber Bruno e aquele negócio Sei lá, rapaz Aconteceu de verdade O que é que se aconteceu E várias pessoas Mandando constantemente Minha foto Com esses dizeres Lá embaixo Como assediador E assaltante Coisa que eu não sou E você tem medo Evidentemente Você pega na rua Com certeza Porque a qualquer momento O pessoal Para num sinal Com 4, 5 Uber Que reconhece a imagem Com essa pessoa Só está arriscado A ser lixado Na rua Olha, ainda falta muito Para a dor de julho Falta muito E até lá Minha imagem está E você não vai trabalhar Não vou trabalhar E minha esposa Tenho uma esposa grávida Traçada de casa 5 horas da manhã Para trabalhar E estou impedido De estar trabalhando Em relação a isso Olha, que acusação grave Contra esse Trabalhador Mãe